Tinha uma lei que proibia o governo federal de investir em escola técnica. Vocês acreditam nisso? Lei do Fernando Henrique. Aí, no governo Lula, no governo Lula, o Lula falou, mas isso é impossível, isso é um absurdo. Como dizem nós gaúchos, é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade. Aí, enviou para o Congresso uma lei que acabava com essa proibição. É por isso que hoje nós chegamos a 8 milhões de matrículas no Pronatec.